Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo de comprinhas pro lar aqui pra vocês São comprinhas de decoração na região da 25 de março Não são muitas comprinhas porque eu dividi aí um pouquinho entre decoração, coisinhas pro lar Então vão aí na sequência, fica ligadinho, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo Então se você quer ver essas favorices, fica comigo Bom gente, pra começar eu vou trazer o artigo mais especial assim que eu tava louca pra achar E eu achei lá na 25 e pasmem, era a última unidade assim tipo nas duas lojas, eles tem duas lojas na 25 de março E eu logo quando vi eu agarrei e falei é minha, não volta nunca mais pra essa loja Que é esse meu flamingo gente, a minha luminária de flamingo Eu já compartilhei no Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá pra você poder ficar por dentro de tudo que rola aqui do lado de cá Então essa luminária de flamingo, ela é a pilha, então eu não coloquei pilha ainda, já ponho depois pra compartilhar com vocês Mas ela é maravilhosa gente, ela é bem diferente do que eu tenho visto na internet Ela tem essa base assim mais gordinha, tem esse matinhozinho aqui E ela é muito linda gente, eu tô apaixonada, mesmo apagada eu acho que ela vai ficar super bem aqui Bem de fundo de vídeo, na decoração e eu achei muito linda E ela foi R$80,00 na loja Mundo das Novidades, tá? Então vou deixar ela aqui no cantinho, minha companheira né E nessa loja também eu comprei esse carrossel aqui Ele azulzinho assim com vermelho, eu achei ele maravilhoso Eu já tenho um carrossel desse na versão rosinha, então eu queria um azulzinho assim pra fazer algum tipo de decoração Eu achei que ele era bem legal, eu queria assim um mais vermelhinho com verde já pra deixar pro Natal Mas tinha nessa opção, na opção rosa, então eu peguei esse e foi R$35,00 Nessa loja também, eu já tava indo embora já E minha mãe me chamou e viu uma caneca que era a minha cara E eu vou mostrar pra vocês, ó, ela vem nessa caixinha aqui, tá? Ela é da marca da Zona Criativa E eles vendem lá nessa loja, essa loja fica na Barão de Duprat, tá gente? Então aqui ó, ela é muito linda essa caneca E ela tem dois lados, então um lado é um casal Lindíssimo, maravilhosíssimo, fofíssimo E do outro lado sai assim ó O melhor da vida não se planeja, simplesmente acontece Olha gente, que coisa linda E eu achei maravilhosa, porque essa é uma frase Que eu falo muito com a minha mãe, assim, sabe? De você não ficar se planejando muito Você esperar que as coisas aconteçam É o melhor da vida, realmente, quando as coisas acontecem Então na loja Mundo das Novidades foi isso aqui, basicamente Aí como eu já tava ali, ela é pertinho da Matsumoto Eu já pensei na Matsumoto E comprei também esses dois coelhinhos Então um coelhinho menino E um coelhinho menina Porque está chegando a Páscoa, né gente? Então pra fazer aí mesa de decoração de Páscoa Pra fazer fotos pro Instagram Inclusive o Kdecora Se você não me segue, segue lá Que eu posto tudo que tá rolando do lado de cá Tudo que é de decoração Inclusive, se vocês não estão entendendo Por que que as renas de Natal estão aqui Gente, eu não consegui me desapegar delas Elas são muito lindas Então eu guardei tudo de Natal Mas deixei elas aqui Porque eu sou muito apegada Né? Então se você me segue no Instagram Você já vai saber qual era a pegada E eu não consegui desfazer delas E aí eu comprei esses dois coelhinhos A pessoa sai do assunto e volta, né? Fui na Matsumoto e comprei Foi 5,30 cada um deles, tá? E saindo da Matsumoto Eu fui lá na Riso Presentes Que é uma loja que eu gosto muito também Que fica ali na Baranjo do Prá E por indicação da Cid O canal Simplesmente Cid Cid, um beijo Muito obrigada pela indicação Ela comprou esse artigo de decoração Postou no grupo E eu fiquei maluca, gente Eu falei, não, eu tenho que ir lá buscar E eu fui buscar correndo Que foi essa claquete aqui de madeira, gente Olha que coisa mais linda essa claquete Muito legal, ó Ela sobe assim, ó E vocês não vão acreditar Eu paguei apenas R$19,90, gente Vai lá, porque eu fui lá sábado passado E ainda tem um monte dessas claquetes E vale super apenas por R$19,90, né? Eu sempre achava por R$59,00, R$39,00 E R$19,90 é um super achadão Porque a gente que gosta de decoração, né? Tá sempre mudando as coisas por aqui Então não pode ser coisa muito cara, né? E aí eu comprei essa claquete lá Que eu amei de paixão Aí aproveitando que eu já tava lá Eu comprei esses dois suplás São lindos Eles são assim meio de plástico Um plástico duro Tem essa cor de ouro envelhecido Também tinha na opção prata E eu paguei R$8,90 em cada um Então eu comprei dois Pra fazer aí mesa pro meu amor Dá até pra você colocar como centro de mesa também Porque ele é bem bonito E eu fui lá no sábado E tem muitos suplás bonitos lá, viu? Gente, vale a pena Na loja Riso E aí eu comprei também Essas plaquinhas aqui, ó Que aí é legal pra usar na mesa Pra usar até em mesa de festa, né? Eu uso muito essas coisas Nas festas das crianças, ó Então são nozinhas Assim, tá? Então essas aqui eu não lembro o preço Mas não foi mais que R$10,00, tá? A grandona e a pequenininha Uns R$5,00 mais ou menos E valeu a pena Porque olha que bonitinha, gente Ela é bem legal, né? E ela já é pintadinha, assim Eu comprei umas da Max Bof Porque depois eu vou compartilhar No outro vídeo pra vocês Só que elas eram cor de madeirinha Então essa aqui eu gostei Porque ela é pintadinha, ó Aí eu peguei a rosinha E a branquinha E foi mais ou menos No máximo R$10,00 aí Cada um não foi mais que isso Bom, saindo da Riso Eu fui numa loja que eu amo De paixão Na 25 de março É uma loja que tem tudo Absolutamente tudo O atendimento é maravilhoso E são dois andares Tá, gente? Então se você passar lá E for só no primeiro andar Sobe as escadas Que em cima vocês vão ficar enlouquecidas Porque acho que os mais bonitos Eles concentram lá no último andar Pra essas pessoas poderem ir lá E ficarem dois dias Assim como eu fiquei Que é a Brasru Que fica na 25 de março Então, assim, um beijo Pro pessoal da Brasru E eu gosto muito E eu comprei Quatro itens de decoração lá Primeiro foi essa torrezinha aqui, ó De vidro Eu já tenho uma rosinha Então eu achei a verde água Eu nunca tinha achado a verde água Eu achei lá E eu comprei Que é pra colocar Aromatizador de ambientes Eu faço aromatizador Inclusive tem um vídeo aqui no canal Ensinando Se você não assistiu Eu vou deixar aqui nos e-cards E aqui no box de informações E aí eu comprei essa torrezinha Porque, tipo, né, gente Combina super com a decoração aqui de casa E eu acho que tem tudo a ver, né Então eu já vou deixar ela aqui no composê Comprei essa latinha aqui amarela, gente Pra que que eu vou usar? Não sei Mas eu achei ela muito lindinha, ó Ela lembra aqueles lixinhos antigos, sabe? Assim, latinha de lixinho E eu achei muito legal E se eu não me engano, ela foi R$4,99 Às vezes eu não lembro muito os preços Porque são compras que eu vou fazendo E acumulando pra compartilhar aqui com vocês Então, assim, eu lembro bem próximo Às vezes eu não consigo lembrar o exato Mas é mais ou menos R$5,00 Uma latinha dessa Comprei também, gente Essa escovinha Maravilhosa Pra colocar lá na pia Olha, gente, que charme Uma linda lá no Instagram Me marcou numa foto Que ela tinha comprado uma E eu achei maravilhosa Mas eu acabei achando lá na 25 Lá na Brasbu E tem várias estampas Então tem estampo de oncinha Tem com vestidinho pink Vestido de zebrinha E aí eu quis esse coloridinho em amarelo Porque vocês sabem que a minha cozinha é amarela E ela tem o cabelinho amarelo também Tem cabelinho de outras cores, tá? Então eu preferi essa aqui E foi R$15,00 essa escovinha E eu acho que vai ser muito prática lá na cozinha Porque ela é bem firme Ela é bem durinha Então ela não vai ser só uma escova decorativa Mas também vai auxiliar nos cuidados lá na cozinha E pra finalizar Vocês sabem que eu tô toda aí no pique De fazer uma reforma aqui no banheiro E eu vou compartilhar tudo com vocês Aqui no canal e lá no Instagram E aí eu comprei um novo kit Pro meu banheiro Que foi esse kit aqui, ó Maravilhoso Eu vou tirar cada pecinha Porque é mais fácil pra vocês olharem, tá? Então ele vem com essa saboneteira Ó o detalhe da borboletinha, gente Do lado Muito linda, né? Aí vem O porta-escova de dente Também com o detalhe da borboletinha, ó Vem esse porta Acho que dá pra colocar pasta de dente, né? Porque no outro lugar não cabe a pasta de dente Então vem esse aqui Que ele é abertinho assim, ó Se você não quiser usar com pasta de dente Você pode colocar uma florzinha Alguma coisa decorativa Vai ficar muito lindo lá no banheiro E também Essa saboneteira Pra sabonete em barra E também tem aqui a borboletinha em alto relevo Eu achei muito lindo Tinha vários tipos de kit lá Mas como eu quero fazer uma decoração no meu banheiro Um pouco mais voltado pro vintage e tal Então eu achei que ele tem super assim Ele vai conversar super bem Com a nova decoração do banheiro Que eu vou compartilhar todinha com vocês Bom, gente Esse é meu primeiro vídeo de comprinhas desse ano De 2017 Eu espero que vocês tenham gostado Foram poucas coisas Mas é que nem eu falei pra vocês Eu tô tentando dividir Porque tem gente que gosta de decoração Tem gente que gosta de artigos pra casa Eu acho que fica aí mais divididinho E se você gosta de tudo Fica aqui comigo Já se inscreve no canal Já deixa aquele like do amor Que eu vou ficar extremamente feliz E eu gosto muito de ver vocês aqui Ficou alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu vou ter o prazer de responder pra vocês Inclusive podem deixar sugestões de vídeos aqui embaixo Que eu vou adorar gravar aquilo que vocês querem ver, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima! Tchau, tchau!